O que é isso? O que é isso? O que é isso? Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não curto o direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos vertidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo Cala, sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver A princesa Além, da minha orificação Provação A princesa Legenda Adriana Zanotto